Setor Santa Genoveva, Goiânia. Mais uma casa arrombada e invadida por ladrão. O crime aconteceu no último feriadão, na madrugada de sábado para domingo. Os donos não estavam em casa, estavam viajando. Quando eles retornaram, no domingo, por volta de meio dia e trinta, observaram que havia algo de diferente na garagem. Com medo, eles preferiram não entrar. Acionaram de imediato a polícia. A gente tem uma bicicleta, a bicicleta estava fora do lugar. E um pedaço do muro quebrado. E aí a gente observou que ele tinha usado a bicicleta como pezinho para ele, provavelmente, sair da casa. Quando os policiais chegaram, foi constatado o arrombamento. Os quartos foram revirados e diversos objetos ficaram espalhados pelo chão. Um presente inadegradável, nossa casa arrombada, com vários objetos de valor. O nosso bem maior, que é a nossa casa, toda virada. E a gente se sente muito seguro. Câmeras de segurança da própria casa e de residências vizinhas registraram a entrada do criminoso. À meia-noite e trinta e seis, ele chega de bicicleta e fica rondando a propriedade. Dez minutos depois, toca o interfone e se esconde. O vídeo seguinte já mostra o homem deixando a casa com uma mochila nas costas, com diversos pertences furtados. O relógio marcava 1h46 da madrugada. O prejuízo foi grande. Três notebooks, sete relógios, perfumes importados, semijóia. Eu vendia semijóia antigamente, então eu tinha muita mercadoria ali ainda. Em torno de uns 13 mil, 15 mil. O bandido tentou levar também um carro que estava na garagem, mas não teve sucesso. A gente acredita que ele não levou por questão de um portão estar fechado. Ele não conseguiu sair com o carro devido ao portão. Eu ter levado o controle do portão comigo. O acesso à casa foi feito através deste portão, que foi usado como escada. Provavelmente colocou alguma coisa em cima da concertina para ele pular para o outro lado e não se cortar. Ele tentou primeiro arrombar a porta aí embaixo, a porta de vidro, mas não conseguiu. E utilizou a bicicleta para subir para o segundo andar e acessar uma areazinha que a gente tem lá. E arrombou uma outra porta. No andar superior da casa, o criminoso forçou o vidro da porta e conseguiu pegar o molho de chaves que estava sobre o rack. O bandido é tão cara de pau que até a comida da casa ele pegou. Ele abriu a geladeira e viu um iogurte como esse aqui. Foi tomar, só que não agradou o paladar dele. É desnatado. Aí ele observou que tinha também uma lata de doce de leite como essa aqui. Foi comendo o doce de leite, subindo as escadas, até chegar aos quartos, onde revirou tudo. A porta por onde o criminoso entrou já foi consertada. Mas com receio, os donos decidiram obstruir a passagem com uma cômoda e caixas. O sistema de segurança da casa também foi reforçado. A gente está planejando colocar um sistema de monitoramento maior junto com a empresa para realmente dar mais segurança aí para a gente. O furto foi registrado na polícia. O caso está sob investigação. E o delegado responsável autorizou a divulgação da imagem do suspeito, que pode ter feito outras vítimas. Os moradores que participaram desta reportagem estão com medo. Por isso, preferem não mostrar o rosto. Segundo eles, os assaltos na região do setor Santa Genoveva têm sido frequentes. A gente tem um grupo da região aqui, que aí desde o dia 16 para o final de semana, do dia 22, é o quinto assalto que tem em casa, com o mesmo modo operante. E tudo indica que seja a mesma pessoa. As vítimas dizem que não têm esperança de recuperar os objetos furtados, mas pedem reforço do policiamento no bairro. Porque viver sob o domínio do medo é angustiante. A gente que tinha que estar andando aí, tranquila, ter nossa casa segura. E, na verdade, a gente tem o contrário, né? A gente tem que estar em prisão.